Ei gente, se liga nessa dica para o seu rolê não ser mais aleatório. Então, geral tá sabendo que o novo point de sorvete milkshake delícias criativas é na E ou É. Se liga na dica da tia. Tem o Bubble Tea, de origem de Taiwan, uma bebida refrescante e divertida com bolinhas saborizadas que explodem na boca. E o processo para furar o copo é um show à parte. Bem, o Bubble Waffle, o tamanho e o sabor surpreende. Uma massa crocante recheada com sorvete de cobertura e toppings. Outra exclusividade é o sorvete na nuvem. Olha que espetáculo para a alegria dos pequenos e dos grandes. Tradicionais milkshakes com mais de 40 sabores, sundaes e casquinhas. Sobrei!